e a paz de deus meus queridos irmãos tudo bem com vocês vamos cristo no vídeo de hoje a gente vai estar dando uma explicação para os irmãos uma sugestão de como sair do inário em si bemol e para o inário de tuas tá bom mas antes de dar a explicação vou estar fazendo um pedido para os irmãos que os irmãos por favor se inscreva pois a inscrição dos irmãos que nos ajuda incentiva para trazer novos vídeos como isso tá bom então vamos lá meus queridos como é que eu saio do inário em si bemol eu tenho uma tuba em si bemol toco no inário em si bemol mas eu quero tocar no inário de tuba lembrando irmãos que o inário de tuba hoje não é algo obrigatório para os músicos antigos tá bom quem tá estudando ou quem vai começar a estudar tuba provavelmente já vai pegar o inário de tuba tá bom então vamos lá meus irmãos o que a gente vai passar aí para os irmãos como foi dito não é algo assim definitivo mas é uma sugestão tá bom então o primeiro passo ao qual os irmãos tem que fazer para sair do inário em si bemol e ir para o inário de tuba é primeiramente decorar uma clave tá que clave que é essa irmãos estamos falando aí da clave de dó da segunda linha tá bom e aqui não tem segredo irmão os irmãos literalmente tem que decorar essa clave tá bom então a gente vai colocar ali alguma coisa aí no vídeo para tentar auxiliar os irmãos tá bom então vamos falar aí quais são as notas dessa clave tá e é o nome dela né então a gente tem aí a primeira a primeira linha a gente tem aí a nota lá tá bom a segunda linha é claro a nota dó a terceira linha a nota me a quarta linha a nota sol e quinta linha a nota se pegaram aí certo agora vamos para os espaços nos espaços a gente tem o primeiro espaço sendo a nota se aqui no segundo espaço sendo a nota ré o terceiro espaço a nota fá e o quarto espaço a nota lá tá certo irmãos os irmãos tem que decorar essa clave para poder sair do inário em si bemol é tipo assim meio que obrigatório entender isso os irmãos aprenderam decorar essa clave beleza irmão já pode ir para o inário de tuba não os irmãos vão sair agora do inário em si bemol e vão passar a tocar no inário em dó mas para os irmãos tocarem no inário em dó os irmãos tem que entender essa questão da clave de dó segunda linha e passar depois gradativamente para inário em dó tocando em casa tá importante tocando em casa depois que os irmãos viram que deram certo decorar as notas e conseguiu tocar no inário em dó aí sim os irmãos podem migrar para dentro da igreja utilizando o inário em dó como é que vai funcionar irmãos as notas que os irmãos aprenderam aí no da clave de dó em uma segunda linha vão ser exatamente as notas ao qual os irmãos vai usar no inário em dó na claro na voz do baixo tá bom então se a gente ver por exemplo o hino um o abrir vou até eu abrir aqui no irmão aqui e os irmãos que tiveram na clave de dó em dó tá os irmãos podem abrir também vou pegar aqui bom abrindo no inúmero o que que os irmãos vão ver ali na voz do baixo tá os irmãos vai ver ali é uma semínima no terceiro espaço tá certo e quando a gente olha na clave de dó do terceiro espaço os irmãos vão ver ali que esta nota aí é a nota fá logo quando os irmãos for tocar ali na nota fá da tuba dos irmãos os irmãos vai tocar o primeiro pisto né pisto 1 aí os irmãos podem ver a terceira linha a terceira linha na clave de dó da segunda linha é a nota mi logo quando os irmãos forem tocar na tuba de vocês os irmãos vão fazer o mi 1 e 2 aí a gente tem ali o segundo espaço vamos ter ali o ré então na clave de fá a gente leria assim mi mi ré ré dó lá dó certo mas como os irmãos já decoraram a clave de dó segunda linha os irmãos vai ler o seguinte fá 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 mi mi ré si ré fá e se os irmãos estão vendo esse vídeo agora e não tem noção nenhuma do que a gente está falando né os irmãos ainda não desenvolveram a clave de dó segunda linha segunda linha segunda linha se os irmãos pegarem no inário em si bemol agora os irmãos vão ver que está escrito exatamente a mesma coisa se os irmãos abrir no inário em si bemol vai estar escrito fá 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 mi mi ré si ré fá os irmãos podem olhar aí no inário tá certo os inário em si bemol então decorando a clave de dó segunda linha e já desenvolvendo no inário em dó tá tá tocando já bonitinho os irmãos vão passar para um outro passo tá esse daí irmãos não deve ser feito de maneira nenhuma na igreja tá bom em vez dos irmãos já pegar o inário de tuba meu irmão vai pegar o inário de organista mas isso daí irmãos os irmãos só vai tocar em casa tá bom meus irmãos para quem tem o inário de órgão aí à disposição os irmãos vão ver que no inário de órgão a gente tem é três claves tá a primeira clave é clave de sol tá bom a segunda é a clave de fá e a terceira também é uma clave de fá os irmãos vai concentrar os estudos apenas na terceira clave de fá nesse inário irmãos a gente vai ter ali o que seria a voz do contrabaixo tá e se os irmãos pararem para analisar o som que a organista faz no pé né na pedaleira é exatamente o som da tuba né exatamente as mesmas notas tá então assim os irmãos já tocaram no inário em dó já acostumaram ali com as notas graves que aparecem ali no inário em dó né você sabe onde é fá onde é o mi bababá bebê os irmãos vai começar a leitura dessa clave de fá né a segunda clave de fá do inário de órgão tá e essa leitura irmãos vai ser basicamente a mesma leitura que a gente vai fazer fazer no inário de tubas só que essa leitura irmãos ela mais simplificada porque ela funciona dentro de uma oitava só tá a gente até gravou um vídeo da pedaleira e o tuba tocando o hino 215 para os irmãos terem uma noção os irmãos vai tocar exatamente na altura que os irmãos fazia no inário em dó não vai tocar na cintura do grave tá bom ae 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 Amém. 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 Os irmãos conseguiram ter uma ideia do que eu estou falando? Vai tocar na altura média, na textura média, exatamente como a organista está fazendo. Pratique, irmãos, e não tenha, tipo assim, pressa. Os irmãos pratiquem um mês, dois, três. Quando os irmãos conseguirem identificar a leitura bonitinha do inário de órgão, aí sim os irmãos migram para o inário de tubas, tá? No inário de tubas, irmãos, a gente funciona ali com mais uma oitava na textura do grave. Mas depois que os irmãos decorou ali a clave de dó, passou pelo inário em dó, foi para o inário de órgão, decorou as notinhas ali abaixo do pentagrama, que não vai ser difícil, tá? Depois que os irmãos pegaram o inário em dó e migrar para o inário de órgão, não vai ser difícil a leitura. E quando os irmãos migarem para o inário de tubas, aí mesmo que não vai ser difícil, pois a gente vai só se preocupar com duas notas que estão mais graves, tá? Que vai ser, no caso, o lá e o sol, tá? Isso falando na clave de dó segunda linha, né? A gente vai ter o lá e o sol. Ah, mas o inário é mais grave, né? Toca notas mais graves. Sim, mas a partir do Fá, irmãos, que apresenta no inário de tubas, a partir desse Fá, esse Fá já vai ser uma nota opcional. Ou seja, a gente vai ter ali a leitura do grave, né? A nota do grave vai ter a nota opcional, uma nota média. Então, assim, os irmãos já vão identificar esse Fá grave, o migrave, o ré grave, a partir do momento que a gente vê que aquela nota é uma nota opcional. Então, os irmãos vão ver a nota de cima, a nota de baixo, e os irmãos vão escolher qual vai tocar, se vai ser a nota de cima ou vai ser a nota de baixo. Então, assim, irmãos, é um processo lento, tá? Dependendo da situação do irmão, vai ser difícil, mas é o que a gente achou mais viável para facilitar a vida dos irmãos. Então, os irmãos, deixem aqui nos comentários, os irmãos vão tentar fazer esse sistema? E se os irmãos fizeram esse sistema, pode ser que demore um ou dois meses, três, quatro, mas se os irmãos conseguirem fazer tudo bonitinho, deixem aqui nos comentários o que os irmãos conseguiram, que a gente vai ficar muito feliz e vai estar respondendo e falar, ó, esse daí conseguiu, tá bom? Bom, meus queridos, esse é o vídeo de hoje, que Deus abençoe a todos, bons estudos e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.